Olá, tudo pronto para a partida? Atenção foi dada a partida pelo sexto palio do programa. Grande Prêmio Cordeiro da Graça, prova de grupo 2 de 1996, vai tomando a ponta de gira pelo centro, Davos, Teio do Andes, uma tordeirinha com o Ricardinho, tomou a primeira colocação, Gigi da Mangueira, acordando com o Edson Verde, em segundo, o Mensageiro, alado com o Juvenal, em terceiro, Gift com a Mendes, em quarto, um DC com o JNM, depois vai Dólar, Fly, de Queen, Ardes, Triante, Rábis, Blue, Fantasy Fly, Lorde, Tayo, Tatu, Guaçu, Gobeiro, Kentuck, Bahia, com o Torno da Coroa, chegada, e entra pela reta nao, na ponta, Davos, Teio, com o Ricardinho, mantendo os corpos, Mensageiro, alado, vende preto, cruz, Santo André, e Boné, ouro, com o Juvenal, Dudu, Suárez, Santana, do Rio Grande, Gigi da Mangueira, correndo em terceiro, Gift em quarto, um DC, em quinto, Queen, Ardes, Rábis, Blue, do Alavate, Kentuck, Bahia, Mensageiro, alado, avança sobre Davos, Teio, por dentro, Ricardinho, por fora, Juvenal, por dentro, Davos, Teio, por fora, Mensageiro, alado, Mensageiro, alado, tomou a ponta, cabeça, descuço, meu corpo, um corpenteiro, Gigi da Mangueira, com a Esferdeira, tomou a segunda colocação, e avançando por fora, Kentuck, Bahia, com o Lavo, vai tomando a quarta, terceira, Mensageiro, alado, de um corpenteiro, com o Juvenal, Kentuck, Bahia, com o Lavo, avança por fora, Alessandro, e só vem, tenta a primeira colocação, Santana, por dentro, tem vontade, Mensageiro, alado, Kentuck, Bahia, cruz, na fora, levou o Mensageiro, alado, por dentro, Kentuck, Bahia, com o Lavo, com o Lavo, vou segundo.